Você sabe o significado da palavra currículum vitae? Saber vai te ajudar muito a fazer um currículum campeão para conseguir a sua oportunidade tão sonhada. Te explico daqui a pouco, Deus saia daí! Você já deve ter ouvido colegas falarem que deve colocar currículum, outros falarem currículum vitae, outros currículum, e outros dizem para você não colocar nada, colocar apenas o seu nome bem grande lá em cima no local que a turma coloca essas expressões aí que vêm do latim. E eu, o que eu indico para você? Se você já assistiu os meus vídeos, eu digo para você esquecer esses termos e colocar apenas o seu nome bem grande lá no início do seu currículum. Mas o que significa currículum vitae? Currículum significa caminhada ou trajetória. Vitae, vida. Então, caminhada ou trajetória de vida. É claro que você não vai conseguir colocar toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, gente, em apenas uma folha. Então daí você já percebe uma regra bem interessante. O currículum é um resumo. Dito isso, você já percebeu que vai se dar muito bem. Se naquelas aulas de português você sempre mostrou que sabe resumir bem a matéria de um trabalho ou algo que os professores deram para você. Sim, aprenda a resumir bem, principalmente você que teve bastante experiência, que teve bastante curso, treinamento e por aí vai. Lembre de verificar o que a empresa gosta. E coloque na folha aqueles cursos e experiências que você tem que estão de acordo com aquele cargo que a empresa quer. Mas se você é estudante e não tem toda essa experiência, toda essa bagagem, faça um texto bem interessante e coloque no lugar de experiência profissional exatamente as habilidades que você tem, aquilo que você sabe fazer muito bem. Existem alguns vídeos que eu deixei já com dicas de como descobrir aquilo que você tem de habilidade ou ponto forte e também como montar o currículo. Mas eu estou fazendo essa série nova de vídeos para mostrar novamente para você de uma maneira um pouco diferente como faz isso tudo. Se a tua pressa é um pouco grande, lembre-se que lá na Cursos Pro Futuro existe um curso de um mês que vai iniciar daqui a pouquinho em que a gente vai acompanhar uma série de alunos para entrarem no mercado de trabalho, seja como aprendiz, estagiário ou mesmo carteira assinada, recolocação no mercado. Não deixe de dar uma passada lá. Gente, um abraço, obrigado pela atenção e não deixe de fazer muito bem feito o seu currículo para conseguir a vaga do seu sonho. Até mais!